É o Chaves, interpretado pelo supercomediante Chespirito, com Maria Antonieta de las Nieves como Chiquinha, Carlos Villagran como Kiko, Ramon Valdez como Seu Madruga. E Florinda Mesa como Dona Florinda. O Piquenique Voador Olhem, olhem só. Para o Chispirito, um dia no campo significa ficar dormindo. E quem fica aqui tomando conta? E se aparece alguém aqui e rouba os sanduíches? Mas quais sanduíches? Ele já acabou com todos. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Cara, também não é assim. Tem mais sanduíches daqui. Chespirito. Chespirito, ei, nós já chegamos. Me passa o sanduíche aí. Como come? O que foi? Por acaso eu não posso repetir? Ah, quer repetir? Quero. Passa o bicarbonato para ele, por favor. Ele vai precisar. Enquanto a mim me dá um de mortadela, por favor. Mortadela... Mortadela. Passa para ele. Passa. Passa. Obrigado. Mas para onde é que vai tanta comida? Espera aí, eu também quero comer. Não, você já comeu tudo. Você comeu tudo. Eu acabo de ver um disco voador. Não seria um avião? Não. Não seria um helicóptero? Não. Não seria o super-homem? Não, é um disco voador e pouco me importa se acreditam ou não. Não, 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 tenha calma. Tenha calma, porque eu acredito em discos voadores. E eu também. E eu também, acredito que tem gente que acredita. Isso não é brincadeira. Fique sabendo que está provado que aqui no nosso planeta aparecem discos de Vênus. Sim, e eles vêm lá da Rua Vênus com a Rua António João, não é? Não seja ignorante, por favor. Está comprovado que aqui na Terra tem habitantes de Urano. Ah, isso sim. De Urano, de Fulano, de Beltrano, de Ciclano. Ah, gente, vamos parar com isso. Vamos comer que eu estou morrendo de fome. Ah, você quer um sanduíche? Claro que quero. Olha, olha, olha lá, um disco voador. Onde? Está passando ali, está passando ali. Está vendo só? Onde é que está? Ele passou muito rápido, foi isso. Você tem certeza que era um disco voador? Acho que sim. Ei, Florinda, você não ia me dar um sanduíche? Eu não te dei, é não. Tá bom. Olha, 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 agora sim, olha lá. Está vendo? Está vendo? Onde, onde? Está vendo? Está passando bem rápido aqui. Está vendo? Você está vendo? Não, eu não vejo nada. E você? Vocês não vão ver nada. O X-Spirito enganou vocês para ficar com os sanduíches. Olha, olha aqui. Ah, espertinho, me dá isso aqui. Você é um saco sem fome. O X-Spirito. Espera aí, espera aí, gente. O que é aquilo que vem voando? Acho que o cavalo não é, não. Para com isso. Não tem graça nenhuma. Não, não, não. Olha, olha. Espera aí, olha lá. Olha lá, vem vindo alguma coisa mesmo voando ali. Olha. E vem mesmo? É um disco voador? Não. Uma pomba. Que engraçado. Morri de rir. Pena que vacas não voam. Agora sim, agora sim. Um disco voador. Onde? Agora sim, olha. Olha, Florinda, não estou vendo. Um disco voador de verdade. Mas aonde? Olha. Eu não estou conseguindo ver, Florinda. Olha, que bonito. Aonde? Eu queria acreditar. Onde, Florinda? Será que é um avião? Olha lá. Eu acho que tem uma luzinha lá. Olha. O que foi? Não sei. De repente ele bateu aqui. O pior de tudo é que eu já o perdi de vista. Mas você não tinha... Você tinha razão. Não era um disco voador. Também não era um avião. Era uma estrela. Ah, sim. Uma estrela. Estrela não se vê de dia. Engano seu. De dia também se vê estrela. Como se vai ver estrelas de dia? Claro que sim. Olha lá. O que foi que eu disse? Não está vendo estrela? Ah, se é para começar com isso, eu vou embora. Foi ele que começou. Bem feito para ele. Ah, que pena. O pior é que não dá mais para ver o disco. Não. O que acontece é que tem muitas árvores aqui. Eu acho que se a gente for para lá, a gente pode ver melhor. Isso. Vamos. É, vamos. Um disco voador. Um disco voador. Onde? Onde? Eu enganei vocês. Engraçado. Engraçado. Engrocilla. Agora sim. Agora sim. Agora sim, agora sim. Agora sim enganei vocês de novo. Não vamos, vai sair com o chiar esperito. Foi o que eu disse. Minha Mãe do Céu, diz pra mim que eu tô sonhando, diz pra mim, por favor. Depois eu alcanço vocês. Vem logo! Eu vou garantir um de mortadela, porque esse é... Um disco voador? E três marcianinhas? Se encontrar com eles, diga que eu mando muitos beijinhos pra todos eles. Me faz esse favor? Olha, olha, é um disco voador, é mesmo um disco voador. Veja quem está pilotando. Anote o número da placa. Olha só a folga desse senhor. Olha só. Olha o que representa pro Chespirito um dia no campo. Ficar aí dormindo. É mesmo. E quem é que fica tomando conta? E se aparece alguém de repente, rouba o sanduíche. Que sanduíches? Ele já acabou com todos. Olha aí, olha aí. Olha aí. Nossa. Chespirito. Chespirito, acorda. Um disco voador. Um disco voador. Discos voadores não existem, não, sabia? Que imaginação, hein? O que acontece é que ele comeu tanto sanduíche que teve um pesadelo. É sim. Ah, menos mal. Posso lhes pedir um favor? Pode. Me passa um sanduíche de presunto aí. Ah, o que é isso? Para de comer. Doutor Chapatin. Pode entrar. Pode... Meu Deus! Por favor, senhorita. Mas quem fez isso? Não está vendo? Ele é um goxeador que acaba de lutar. Cadê o médico? Ele... Ele está aí dentro. Chame de pressa. Doutor Chapatin. Doutor Chapatin. O que está acontecendo aqui? Olha a cara desse pobre homem. Eu nunca tinha visto nada tão espantoso. E nem eu. O senhor está mesmo um bagaço. Não sou eu, doutor. A mocinha está se referindo ao rapaz aqui. Sim. Nossa. Já avisaram a polícia? A polícia? Por quê? Como por quê? Não está vendo que ele foi assaltado, golpeado e deixado só com roupa de venda? Não. Não, doutor. Este homem é um boxeador. Por isso usa calção. Onde o colocamos? É... No armário de vassouras. O que é isso? O que é isso? O que é que o senhor tem com isso? Tenho muito. Porque sou eu que dirijo ele. O senhor faz o quê? Eu o dirijo. Só eu. Ah, entendo. Dirigiu depressa demais, perdeu o controle e bateu num poste. É, isso é o mal. Os motoristas ficam tirando a carta por telefone. É isso que dá. Não, não, doutor Chapatin. Este homem está ferido porque acaba de participar de uma luta de boxe. E precisa de cuidados médicos urgentemente. Eu já sabia. Põe ele ali, vai. Pobre homem. Cuidado. Cuidado para não puxar demais o... Cuidado com a mandíbula. A mandíbula. Como ele está, doutor? Sentado. Olha, escuta. É... Abra a boca. Oh. Ríngua para fora. Oh. Fecha a boca. Hum. Está vendo só? Tinha razão de bater nele. Parece que um lado estava torto. Um lado estava torto? É isso aí. Aí bateram do outro lado só para... endireitar. Olha aqui, doutor. O rapaz não é nenhum idiota. O que acontece é que... Ainda não está maduro. Está verde. Verde? Sim, senhor. Eu estou vendo vermelho. O que eu quero dizer é que falta um pouco para ele ficar maduro. Mas com umas quinze ou vinte lutas... Aí ele vai ficar podre. É. Enfermeira. Sim, doutor. Dê o meu curso dele. Sim, doutor. Sim, doutor. Doutor, por favor. Eu suplico que tenha muita consideração. Põe ele em forma. Esse rapaz é o principal elemento do meu estábulo. Do seu o quê? Do meu estábulo, doutor. Ordem a ele? Ordem... Não, doutor. Não é isso. Estábulo de boxeadores. É um conjunto de boxeadores todos sob as ordens de um empresário. Isso se chama estábulo de boxeadores. Doutor Chapatin. O que foi? Ele está fugindo. Como? Sem pagar? Pega, pega. Não, eu quero dizer que a pressão dele está caída. Meu Deus. O pulso dele está fraco. Pode me ajudar a tirar a luva dele? Não, essa agora. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Daqui, daqui. Calma aí, calma. Deixa eu ver a mão. Afrouxa a mão para tirar a luva, tá? Não, quer aí, doutor. O senhor não acha o suficiente que ele já apanhou? É, mas foi ele que começou, foi ele que começou. Agora, afrouxa, isso. Agora, vamos tirar a outra mão. Se não for nervoso daqui, a mão sem ficar nervosa. Afrouxa, isso. Vamos ver. Agora, você, por favor, tira o pulso. Sim, doutor Chapatin. Isso, tira o pulso. Enquanto isso, nós vamos anotar os dados do paciente. Calma, calma, calma. Calma aí, calma. Como, como se chama? Ou S ou com Z? Não, doutor. É que bateram nele até debaixo da língua. Ele não pode falar. Mas ele se chama Oliverio Juvenalis. Oliverio Juvenalis? Sim. Nome bonito. Pra combinar com a cara, né? Quantos anos tem? Vinte e quatro, doutor. Direção? Hidráulica, doutor. Não, não, não. Isso é como eu dirijo nas horas vagas. Quanto ele pesa? Bom, eu devo dizer ao senhor que o rapaz atualmente é a sensação entre os galos. E as galinhas. Galinha! O boxeador é o maior sucesso de todos os tempos. Por isso ele está piscando pra mim. Senhorita, ele está com esse olho fechado por causa de um cruzado de direita. Bom, bom. Como ele anda de pulso? Como é que eu vou dizer? Lembra-se daquele senhor que morreu ontem? Nossa. Faça alguma coisa pela sua mãezinha. Mexa-se. Por que não se mexe? Por que eu não sou batedeira? Olha, aqui nesse consultório quem manda aqui é um médico, entendeu? Então, agora, vem cá você. Vem cá. Faça o favor de botar... Botar ele aqui pra... Agora, dá licença, com essa injeção ele vai ficar completamente... Isso, doutor. A injeção? Ela estava aí na sua mão, doutor. Olha aí, doutor. Nossa, segura aqui. Nossa, segura aqui. Pronto. Agora, pode tirar ele daí. Pode tirar ele. Calma, calma, calma. Você se salvou desta vez, mas eu aviso uma coisa, hein? É sim, doutor. Eu jamais havia visto na vida um homem tão golpeado como este. Olha só. Parece almôndiga. O senhor sabe o que é uma almôndiga? O quê? Um pedaço de carne moída. Sabe o quê? Sabe o quê? Só de ver isso me dá coisa. Doutor Chapatin. O quê? Posso mandar entrar o outro boxeador? O que outro? O que perdeu a luta. O despejo. América 7, Guadalajara 18. Depressa, senhores. Não temos a manhã toda. Põe tudo aí. Vamos. Nossa. Bem. Senhor. O quê? O que é isso? Isso é tudo? Isso aqui é pra vocês. Vamos. Senhor, pode me explicar o que significa isso? Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu despejaria o senhor. Mas, senhor, eu já tenho o dinheiro? Então, dá. Está ali dentro. Venha. Vamos entrar. Chiquinha? Chiquinha? O que aconteceu, Chaves? Olha. O quê? Isso aqui é igualzinho ao que você tem na sua casa. É mesmo? E a cama também é igualzinha ao que tem na sua casa. E isso aqui também. Todos os móveis são iguais aos da sua casa. Não são iguais aos móveis da minha casa. São os móveis da minha casa. Nossa. E o que eles estão fazendo aqui fora? Eu já sei. Meu pai vai comprar móveis novos, Chaves. E por isso ele botou aqui fora. Pra jogar tudo no lixo. Vamos. Vamos brincar. Vamos. Vamos para a cama. Vamos descansar. Pra que amanhã possamos madrugar. Vamos, Chaves. Agora vamos brincar de saltar. Vamos ver quem salta mais longe. Ah, isso é fácil. Ah, pois eu duvido. Quer ver? Quero. Olha. E é um. E é dois. E é três. Tinha que ser o Chaves mesmo. Cai. Mas eu juro que eu tinha o dinheiro na minha carteira. Acontece que... Chega de conversa. Olhe. Eu vou cobrar o aluguel das outras casas. E volto já. Sim, senhor. Não tenha pressa, hein? Não chora, Chaves. Não chora. Olha. Vamos brincar que aqui era um acampamento. E que eu era a mocinha bonita. E que eu tinha sido raptada pelo síntese. E que... Que eu era o mocinho. E eu chegava com arma. E então... Com o cavalo. Vem com o cavalo. E cadê o meu cavalo? Na árvore. Não seja bobo, Chaves. Parece que não enxerga. Para que servem os olhos? Para chorar. É, eu já percebi. Mas agora chega de chorar. Pega o seu cavalo para vir me salvar dos índios malvados. Eu não quero. Oi, Chaves. Do que vocês estão brincando? Do que não te interessa? Agora sim, você vai ver. Não, Chaves. Não, peraí. Oi, Chaves. Espera. Oi, Chaves. Para. Pega ele, Chaves. Pega ele, Chaves. Bate nele. Tinha que ser o Chaves de novo. Agora você vai ver o que vai acontecer com você. Miserável. Eu vou acabar. Eu vou acabar com você. Ah, miserável. Chiquinha. Sim, papai. Chiquinha. Você não viu onde eu deixei o dinheiro do aluguel? Sim, papai. O senhor pôs num envelope de papel e depois disse que ia colocar em algum móvel. Ah, tem razão, tem razão. Mas que em que móvel eu guardei? Ah, nem imagino. Ah, me ajuda em achar, então. Sim, papai. Está por aqui. Tem que estar por aqui. Ele só pode estar por aqui. Só pode. Por favor, pegue os óculos dele, filhinha. Pegue ali. Sim, papai. Senhor, por favor, me perdoe. Me perdoe. Não foi por querer. Perdão. É que eu estava procurando o dinheiro do aluguel, senhor. E eu estou procurando o Chaves do 8. Onde está? Está aí. Está aí. Está aí o problema. Eu não vi. Olha aqui. Me avise se eu ver. E o senhor é melhor que encontre esse dinheiro. Porque senão vai me pagar muito caro. Ah, não tem amor? É bom achar mesmo. Porque caso contrário... Eu garanto. Tinha que ser o Chaves mesmo. Em vez de castigar você, eu devia estar procurando o dinheiro. Que dinheiro? Que dinheiro? Ah, o dinheiro. Que estava no envelope branco. Ajuda a gente a procurar, tá? Tá. Procura desse lado aí. Ai, Chaves, como você é tapado. Você é tão tapado, tão burro, mas tão burro... Que se tivesse um concurso para eleger o menino mais burro do mundo... Já sei. Eu ia ganhar. Não. Perderia por burrice. Querem parar de discutir e me ajudar a procurar? Sim, senhor. Sim, papai. Cuidado, cuidado! O que vai fazer, hein? Eu vou procurar aqui, ora. Oh, papai, não vai bater a testa como o Chaves bateu. Vai me colocar no seu concurso? Não. Eu já expliquei que não há nada, ouviu? Nada que me bata. Chaves, outra vez. Fecha essa gaveta! O que houve com ela, papai? O que houve com ela? A outra, a outra. Tinha que ser o Chaves mesmo. Que besteira. Que besteira. O que foi, filhinha? O que foi? Chaves, Chaves, Chaves. O dono aqui da vila está procurando para te bater, Chaves. Eu também estou procurando para bater nele. Cadê? 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 Onde ele está? Cadê? 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 Espera. Entrou no guarda-roupa. Não seja dedo duro, Kiko. Que história é essa? Não, não, papai. Ele não entrou nada. Não, não. Não doeu. Não doeu. Olha, o Chaves está no guarda-roupa. Ah, sim? Não me diga. Então, com licença, que temos contas a ajustar. Claro, claro. A vontade. Chaves. Chaves, onde está você? Chaves, Chaves. Desta vez eu me livrei do Chaves. Ajuda aqui, Chaves. Não me empurra, então. Vai, vai. Não, não, não. O que você fez? O que é isso? Agora eu me lembro. Eu deixei o dinheiro em cima do guarda-roupa. Por isso eu não encontrava o maldito dinheiro. Eu achei. Toma. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. Aqui. 100. 120. 100. O que é você? Há uns comentários.